Vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo, o governo gaúcho planeja construir quatro cidades provisórias para abrigar as vítimas das enchentes do estado. As cidades de Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo é que devem receber essas estruturas. A Letícia Fagundes tem mais detalhes para a gente sobre essa proposta, esse projeto, essa ideia. Letícia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia para o Brasil todo e para o Rio Grande do Sul, que está ligado na Jovem Pan. Então, pessoal, é isso mesmo. São algumas cidades que foram contempladas com esse projeto, o projeto de cidades provisórias. Apesar do governo Eduardo Leite não soube dizer quantas pessoas conseguem entrar de uma mesma família para dentro de cada casa, é um recurso a ser utilizado na cidade de São Leopoldo, Guaíba, Porto Alegre e Canoas, que são cidades bem atingidas. Como eu já disse aqui, São Leopoldo está entre uma das cinco mais atingidas dos 400 e tantos municípios que a gente tem. As estruturas devem ser montadas rápidas, mas não tem previsão para quando fica pronta. Essa é a dúvida maior, porque aqui a gente precisa de bastante agilidade nesse sentido. Como já foi falado aí, as pessoas estão em ginásios e agora o frio aperta. Então, seria interessante que se falasse numa possível data. Aqui em São Leopoldo está previsto para o centro de eventos, desculpe. É um centro que abriga uma quantidade, mas nem próximo do que a gente precisa. São famílias imensas, inúmeros, em abrigos espalhados, em igrejas, instituições, em locais, que se faz necessário ter o mínimo de individualidade dentro desse espaço aí que a pessoa passa horas durante o dia. também vai ser definido as empresas que vão ser contratadas para fazerem essas casas, essas cidades provisórias. E aí agora a gente pode ficar com uma fala do vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. É uma estrutura que vai conseguir dar maior conforto para essas pessoas. Então, nós estamos planejando fazer isso a princípio em quatro cidades, que representam 67% dos desabrigados, que estão em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Iguaíba. Claro que para isso, nós temos que ter envolvimento das prefeituras municipais também, nós estamos conversando com elas, no sentido de estarmos trabalhando de maneira cooperativa, cooperada, e com isso rapidamente resolver o problema. Então, pessoal, e tem mais, aqui continua bem gelado no Rio Grande do Sul, e essas temperaturas baixas vão aí até, vão entrar o inverno por muitos meses, mas, ao que tudo indica, parece que amanhã, no sábado, a umidade pode baixar um pouquinho. Aí isso tem aumentado as doenças, principalmente de quem estava lá no início, na linha de frente, como voluntário, dentro da água, com água até o pescoço. Com vocês aí no estúdio. Obrigado, Letícia. Letícia Fagundes, ao vivo, direto do Rio Grande do Sul.